Onde estava Noé e sua família? Em casa. Quando os três anjos visitaram Abraão, onde ele estava? Em casa. Quando os dois anjos foram a Sodoma e Gomorra, onde estava Ló? Em casa. Quando o anjo matou os primogênitos do Egito, onde estavam os eraelitas? Em casa. Onde estavam os apóstolos de Jesus quando receberam o Espírito Santo? Em casa. Onde estava Talita quando Jesus a ressuscitou? Em casa. Onde estamos por causa do coronavírus? Em casa. É de arrepiar como se cumpre a palavra de Deus. Isaías 26, versículo 20 e 21 Vem, povo meu, entra nas tuas casas e fecha tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento até que passe a praga. Pois eis que o Senhor está saindo do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade. E a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais os seus mortos. Nunca aconteceu tão perfeitamente o cumprimento dessa profecia. A ordem do governo é que o povo entre em suas casas e fique nelas até passar o surto dessa praga. E consultando a palavra de Deus, podemos ver isso. A ordem do governo é que o povo entre em suas casas e 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 que o povo entre em suas casas A CIDADE NO BRASIL